Boletim TV Universo Olá, eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações aqui no Boletim TV Universo O governo do estado chegou a 100 mil animais castrados em 7 meses As cirurgias em animais fazem parte das ações do RJPET que iniciou as esterilizações em dezembro de 2021 O projeto tem como um dos principais objetivos diminuir o número de animais abandonados nas ruas O estado do Rio de Janeiro tem quase 3,5 milhões de animais abandonados, segundo dados do IBGE 2 milhões são cães e 1,5 milhão são gatos Durante a pandemia, a quantidade de animais nesta situação subiu para 40% no Rio de Janeiro A subsecretária estadual de proteção e bem-estar animal Camila Costa Explica a necessidade da castração como método de controle Somente através da castração a gente consegue controlar o número de animais abandonados na rua E evitar esses nascimentos não planejados Além disso, a castração também é muito importante no controle de zoonoses Então também é uma questão de saúde pública Márcia Cunha, moradora da região da Tijuca, faz um elogio ao projeto que abrange pessoas que não têm condições de castrar um animal de estimação A gente veio castrá-la hoje, está sendo tudo maravilhoso O estado está de parabéns com esse projeto e que ele continue Para agendar uma castração, basta acessar o site rjpet.com.br A Prefeitura de Niterói vai realizar em 2023 o concurso público para completar o efetivo de mil agentes da guarda municipal A Câmara aprovou o projeto de lei da Prefeitura que autorizou a contratação de mais 286 guardas municipais Esse é o limite máximo permitido pela Constituição para um município do tamanho como o de Niterói A Prefeitura tem atualmente 212 aprovados no concurso mais recente para o preenchimento de vagas na guarda municipal Os aprovados serão convocados ao longo deste segundo semestre E o concurso do ano que vem será realizado para preencher as vagas restantes O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o aumento do efetivo da guarda Demonstra que o município não vai abrir mão de atuar ativamente na área de segurança pública Isso é muito importante porque em todas as consultas que a gente faz A gente vê o nível de importância que é para o morador de Niterói a questão da segurança E com base nisso então nós temos atuado muito, dando muita prioridade à área da segurança em Niterói Ponto final em mais uma edição do Boletim TV Universo No arroba TV Universo 32, em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube Você encontra todas as informações pertinentes à região do Rio de Janeiro e também do Grande Rio Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece em nossa região Até a próxima!